Música Até o número 70 Tudo isso pra você na Riviera Big Blanc, qual o endereço? É, rua Coronel Libera Lima 303, rua Albuquerque Lins, número 5 Música Bom, pegue o endereço, dê uma ligadinha ou venha até o local Eles estão aqui na Avenida Goiás, 1774, Sala 3, Barcelona, São Caetano Telefone 4225-1013, ABCD, rede de proteção Sim, não deu, né? Tá Até essa camisa bonita do Pinguim, também tem a tela aqui, não tem não? Tem aqui, tem Quanto? Vem aqui, R$49,90 Ramiro Colione É... Não esperava de ser um amigo coleão Telefone 4432-4108 Estrela Baby Aqui seu filme nasceu pra brilhar Sempre, Estrela Baby Funcionamento de terça a domingo, aproveite Tem o delivery também, consulte condições, você pode receber tudo na sua casa Agora, tem pra você aqui o chocolate quente, que é de dar água na boca, o endereço é fácil Passa aquele de número 9 aqui em Santander, o telefone 4994-6722 Que é isso aí? Está assim, ó E não existe coisa mais desagradável do que você chegar em casa ou no estabelecimento comercial e encontrar insetos Principalmente barata, aqui está a solução E é justamente nesse friozinho do inverno que a gente até esquece Que tem varanda, que tem sacada Se você não envidraçou ainda a sua sacada Eles vão até você, se você não tiver tempo de vir até aqui Não perca tempo, qualidade de vida, direto na fábrica Técnicos e especializados Já acabou o tempo, faz tempo que eu sei E eu estou falando aqui só por falar, beleza? Boa noite, beleza?